Meus peixes, como é que vocês estão? Beleza, meus peixes? E aí, meu peixinho? E aí, meu golfinho? Pegar um futebol na moral? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai, faz aí. Faz 10 aí. Meus peixes, meus peixinhos. Cara de sono. Vamos para nós. O que? Vai postar essa bodele de batom, cara. Não, né? Eu tô vendo. Ih, vai chover, mano. Vamos para a nossa manhã de autógrafos ali no CNA. E olha a cara de sono das pessoas. Das pessoas. Legal, você não vai não, que legal? Pum. Que golaço, cara. Deixa eu ver o look. É um look bem básico de verão. Não é, Plim, Plim? Plim, Plim, fala. Vem cá, Plim, Plim. Vem cá, Plim, Plim. Fala assim. Fala assim. Oi, gente. E olha lá. Olha o vacilão. Tá frio, cara. Vai se vestir, mano. É, moleque. Caraca, moleque. Que dia que é isso, hein? Ó. Caraca. Ronaldinho Gaúcho, moleque. Ai, gente. Bem-vindos a mais um vídeo. Já clica em gostei agora se você é do lado da alegria. Hoje... Oi. Vamos para a nossa manhã de autógrafos ali no CNA. Manhã de autógrafos com vocês ali no CNA. Aqui na nossa cidade mesmo, é aqui perto de casa. Ó, quando for 10 horas eu vou ter que tomar isso mesmo. Isso aí o quê? Antibiótico? Antiflamentório, né? Só garganta. Essa tá bonita, esse batom é bonito. É claro, meu. Ai, chata. Tem uma pessoa aqui que está aqui ansiosa, perguntando se eu não ia gravar vlog. E ela queria aparecer no vlog, não é? Dá um oi pro pessoal. Qual que é seu nome? Cadê. Isabela, ela é de Niterói. Você tem algum amigo, algum amigo, algum primo que assiste os vídeos também? Que vai vir, que vai mandar um beijo. Não? Ela foi a primeira aqui que a gente atendeu. A gente já tá aqui um tempinho aqui no CNA. Nosso baneirinho tá ali. Os meninos estão aqui, o pessoal ali e tal. O pessoal tá chegando mais pouquinho. E aí? Tá aparecendo no vídeo. E aí? Não vai falar nada? Eu falei, vou ligar a câmera. Ela vai ficar quieta. Quer ver aí? Eu falei, eu sabia. É sempre assim. Vocês pedem pra aparecer no vídeo. Quando aparece, eu falo que é. Meus beijos. Acabamos de atender o pessoal. Chegamos aqui, já tinha uma fila. Nem filmei pra vocês quando a gente chegou. E já tá finalizando aqui, cara. Já são 11h30 da manhã. Vamos ficar aqui até meio dia. Mas a galera quase toda já foi. Não tem mais ninguém, ó. O Paulinho está aqui vendo o Instagram. O Manoel está aqui na loucura. Eu vou mostrar pra vocês alguns estágios que tem aqui no evento. Se liga. O Paulinho está aqui no evento. Que susto. Faz, faz, faz. Muito legal. Várias paradas legais. Nossa, aqui tá fresquinha essa salinha. Aí tem várias salinhas, tá ligado? Com vários temas Vai, Gugu! Aí, galera Fotinhos aqui da galera Esse quadro super top Super divertido Aí o pessoal, tipo, fica fantasiado e tal Tem uma sala aqui do Game of Thrones, ó Não sei, tipo, porém entra Meu Deus Star Wars Salinha, vários boys Fala Gugu, fala Lelê E é isso, moleque O pessoal jogando videogame aqui, ó Tipo, o evento não tem só gente Tem vários estandes Aí montaram esse estande aqui Pra gente vir e assinar os nossos livros Mas o evento tem, tipo, vários estandezinhos Várias salinhas Star Wars, Game of Thrones Várias paradas, entendeu? O que, amor? Vamos lá pra Paula ver A Paula é viciada em Game of Thrones Ah, mas eu tenho que ficar aqui Não pode sair todo mundo Vai lá 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 Olha a Paula Tá com fio? Tá com fio? Não, a cadeira não é É, gente Tá com fio Aí, galera Estande do Game of Thrones Que a Paula é fanática Tem um pouco flash Tá com medo, né? Quebra a cadeira aí pra render o vídeo, vai Não, porque não é nada Pô, aqui tá fresquinho, maluco Nem gosta, né? Pode nem colocar na lateral? Pode Pode Mas tem que ter a mão Aqui no meio Aqui pode botar aí Aqui é a mão Só por a água Mas tem que ter a mão 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 Ué, mas tá escuro Tá com fio não? Tá com fio não? Viu? Vou tirar, então Aí, na cadeira do Game of Thrones Nossa Chegamos em casa, meus lindos Foi bacana lá Entendemos todo mundo E não se esqueçam de clicar em gostei Se você realmente gosta da gente Se você realmente é do lado da alegria Muito obrigado a todos vocês que foram lá hoje Vocês foram muito carinhosos com a gente Obrigado mesmo de coração o carinho que vocês têm pela gente Começou a chover, hein? Que sábado gostoso, chuvoso, meu Deus! Muito bom Amo chuva Gritei demais Seducente Olha o tempo, moleque Lá você pode ver nuvens pretas e nuvens negras Com muita negatividade para o seu dia Aqui você pode ver um céu azul com raios de sol Com muita positividade para o seu dia Ou seja, faça a sua escolha Você quer ser negativo ou positivo? Aqui é o lado da tristeza Ali é o lado da alegria De qual lado você é? Comenta aqui embaixo LDR Estão na primeira festa Estão na primeira festa Ah tá, estou filmando aqui E aí Meu aparelho fofoca É o lado da frate Não, isso eu vou deixar Não, isso pode É isso pode Elas estavam fofocando aqui, eu liguei a câmera, Paola Cala a boca Eu não faço parte da fofoca Você é o fofoca master Quando tem alguma coisa, você é a primeira e fala O que foi? É uma fofoca É uma fofoca Não é fácil de fofoca Não é ela Não é ela Se ela morar, se a papaineta tem canela pra rua Ela vai ficar o dia inteiro É a minha Gente, estamos aqui na festa do meu priminho e Davi E diz o animador que agora vai ter uma Surpresa pro Davi Eu estou falando aqui pra criança da mesa Que é essa criança aqui, que já tem quase a minha altura Calma Eu já vou te ligar pra vocês fofocarem E provavelmente vai entrar um Algum personagem, sei lá, não sei Enfim, pode fofocar aí agora Não, tá ligado Eu morro pra parar Eu conheço a luzinha Música Música Ursta Música 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 Até amanhã com mais um vídeo ou depois de amanhã, não sei, não sei se vou conseguir postar amanhã ou depois de amanhã, aqui ó, os dois vídeos aqui ó, aparecendo aqui ó, os dois vídeos aqui ó, clica aqui num desses dois se você não viu nenhum desses dois vídeos, certo? Vai, clica aí, beijão no coração! Música Música Música